Deputada da bancada Fretilin, Josefa Álvares Pereira Atetem, cada ministério quase recruta funcionário contratado do Barac, mas também o espaço inclui balão e serviço do HALO. Também, membro do Parlamento não considera, e não há nenhuma prática corrupção. E quase que o ministério vai lá e já faz para o futuro. E serviço lá e já para o HALO. E daí, sai, HANESAM, gasto desnecessário-vida para o Estado do Timor-Leste. Né, LABELA. Além de daí, e terrassemos, HANESAM, porque quase que TATOBELHATETE, de uma forma indireta, quase que HANESAM, é uma corrupção. HANESAM, ELABELHATETE, não é que a gente pratica. HANESAM, não é que o governo tem que sair com a benda, né? Se normaliza a situação, tem que normalizar o ministério do HALO. HANESAM, o ministério das obras públicas. Também quase que o ministério do HALO, tem problemas de funcionários contratados, casuais, voluntários, né? HANESAM, 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 ELABELHATETE, O funcionário contratado, BARAC, mas, bem-maioria, e o Ministério da Educação, também, governo, se teto relato no estatuto, funcionário de SIRANE, para permanente. O ministério é o todo, e o funcionário de SIRANE, mas, o termo certo, e SIRANE, BARAC, também, força do trabalho. BARAC, e o Ministério da Educação, também, tem uma, e o professor SIRANE, atende, no, no, HANOR INSIRANE. Então, ELABELHATETE, tem uma força do trabalho, e acontece, ia, funcionário contratado, BARAC, TETERES. Então, agora, o governo, HANESAM, 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 muda, estatuto contratado, bar, estatuto, permanente. ELABELHATETE, 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 HANESAM, HANESAM, ELABELHATETE, 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 Precisa atubar o recrutamento para funcionários permanentes. Quando o senhor está aqui, está na força de trabalho, então o funcionário contratado precisa de contrato para ajudar a fazer o serviço. Contratado, baseado no mérito, estamos em mérito, conhecimento de dia, e precisa para ajudar a fazer o serviço. De dar um neto tal funcionário contratado no público e a Timor-Leste terramoto criou um tolo no Loresin, o senhor número 1, funcionário quase criou um tolo li uma contratado. Fátima Pereira, Elogayo, Jemen.